Afro Insight, Inclusão e Empreendedorismo. Olá, estamos iniciando mais um podcast. Meu nome é Joel Penha e estamos na nona edição do Afro Insight, Inclusão e Empreendedorismo. E hoje nós estamos aqui com duas ilustríssimas visitantes, que serão nossas companheiras nesse debate a respeito do afroempreendedorismo e também sobre a questão racial no Brasil. A nossa amiga Daniela Urquiza, que é psicopedagoga, pós-graduada e também trabalha na questão de RH, na área do empreendedorismo da mulher. E também com a nossa amiga Cel Barros, empresária e também faz parte dessa parceria juntamente com a nossa amiga Daniela. E também estamos aqui com o nosso amigo debatedor Hasdair da Mata, que mais uma vez nos acompanha e está nos ajudando na coordenação do podcast. A nossa pauta hoje será sobre a determinação da mulher afroempreendedora e também das consequências que nós não podemos deixar de falar, das consequências que essa pandemia tem causado, Daniela e Cel Barros. Cel Barros, eu posso chamar de Cel, Cel Barros. Sobre essa questão que a pandemia tem causado, eu acabei de ver agora uma matéria, uns dados do Instituto Locomotiva, que tem um trabalho muito excelente na questão de dados a respeito do afroempreendedorismo do Brasil, principalmente a respeito da questão da mulher e também dos afrodescendentes. que 39% do negócio das mulheres que são responsáveis pela demanda da economia nos lares e na economia do Brasil também caiu. Então nós vamos estar falando também sobre essa questão, mas eu já passo para o meu amigo Hasdair da Mata, ele vai dar as preliminares dele e depois eu, consequentemente, eu passo para nossas amigas que estarão sendo entrevistadas por nós nesse dia. Nossos ouvintes do Afro Insight, dar os parabéns aqui para os nossos convidados ilustres, a Dani Corquiza, musicista, empresária, também a Cel Barros, empresária. Dani, eu começo, queria que você falasse para nós, a história, ela não registra, você tem dificuldade para encontrar na literatura, a força, principalmente, da mulher afro, descendente de africana. Isso, na história mundial, não nos conta que, durante o reinado de Faraó, 500 anos de reinado foram de afros e, desses 500 anos, 400 anos foram de mulheres faraós. Então, assim, é importante para quem está nos ouvindo saber dessa força, do poder que tem a mulher afro. No Brasil, nós falamos de zumbi, de tantos heróis afros que construíram, mas nós não falamos das mulheres, que para todas essas lutas, todas essas batalhas, você tinha que ter a estrutura da mulher, ela era fundamental nessas conquistas. grandes mulheres guerreiras nesse país aqui, descendente de africano aqui, as afros brasileiras, e elas também não estão na literatura para mostrar esse poder. E isso, para uma menina afro, que está ainda crescendo, tentando se encontrar, quando ela vai para a escola, por não ter essas referências, ela, na visão, ela encontra dificuldade. Quando você passa a ter referência, você tem em quem olhar, em quem se espelhar, em quem você quer buscar para alcançar. E dentro dessa questão da música, que você é musicista, então nós temos um exemplo do Michael Jackson, que, entre os seus cinco irmãos, ele era o único que não tocava nenhum instrumento, mas um gênio, na negociação, impracável, na hora de negociar. E aí eu gostaria que você falasse para quem está nos ouvindo, através do podcast do Afro Insight, desses valores das mulheres, dessas conquistas das mulheres, para as pessoas saberem que a mulher afro, ela tem um papel muito grande e continua tendo, e principalmente aqui no Brasil, pós-pandemia, são essas mulheres que têm uma tarefa de reerguer, principalmente, o setor econômico, que vai ser muito afetado, e grande parte dessas mulheres afro, elas são pequenas empreendedoras. Então, dentro do projeto que o Joel está desenvolvendo, que está lá no Senado Federal, do afroempreendedorismo, como é que você, com a sua experiência que você tem, de musicista, de empresária, empreendedora, você também dá consultoria para mulheres nessa área, eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes, principalmente para as mulheres afros, que vão estar ouvindo o podcast, como é que elas podem encontrar força para lutar para isso, para vencer e para ser empreendedora, ser empresária, que você falasse da sua experiência nessa área. Ok, muito boa tarde. Primeiramente, a gratidão por estar aqui, fazendo parte disso. Eu tenho dito para mim mesma que esse projeto, esse convite caiu para mim como uma luva, porque tem tudo a ver com a minha vida, com anos de lapidação, anos de história. E é a oportunidade da gente desconstruir coisas que foram construídas erroneamente, e trazer novidades de vida também para essas mulheres. Falando por mim, que sou uma mulher preta, tive a oportunidade de conseguir ingressar em uma universidade federal, ser instruída na minha formação, e eu sempre percebi que eu sou a minoria da maioria, porque a maioria da população brasileira, se não é preta, tem sangue preto, mas é a minoria que está em evidência, justamente. E eu creio que esse projeto vem para ser um divisor de águas, não só em Mato Grosso do Sul, na minha vida, mas na vida das mulheres também. Eu estou há 10 anos empreendendo, de formada na área de música, são mais de 10, desde 2006 eu me formei em música, mas depois de alguns anos na minha área comecei a empreender, e depois na área comercial também. E é muita luta, muita luta, principalmente para o desenvolvimento. E eu entendi, nessa caminhada, que o conhecimento rompe barreiras. Então, tem buscado aprender e ensinar, ou seja, compartilhar conhecimento. Esse projeto vem para ajudar essa mulher afroempreendedora a alavancar o seu negócio, se ela deseja ter um negócio, encontrar propósito, aprender a desenvolver isso e trazer isso com excelência para se destacar no mercado. Eu gostaria de ouvir também a nossa amiga Sia Barros, dando continuidade até mesmo nessa questão que o mestre Rasdair pontuou a respeito dessa diferença. Sia Barros, da mulher, não somente a mulher afro, a mulher preta, mas a mulher em geral, nós sabemos que há uma dificuldade muito grande de se inserir economicamente na sociedade, por uma questão histórica. Eu gostaria de ouvir também, ouvi-la sobre a dificuldade da mulher, tanto a mulher preta, como a mulher branca também, dessa dificuldade, da sua visão dentro dessa questão. Sim. Gratidão pela oportunidade de estar aqui participando, Dani. Que Deus abençoe, né? A gente tem um projeto fantástico pela frente, que é ajudar as mulheres sem relacionar as cores, né? O nosso projeto é muito grande e a gente conta com empresários, com as pessoas em ajudar a gente neste objetivo nosso de ajudar as pessoas. A gente coloca um foco, assim, em ajudar as mulheres, mas o nosso foco é ajudar todas as pessoas, né, Dani? E nessa questão que seria, tipo, no passado é falar do negro, né? E eu aprendi com a Dani que agora a palavra certa é falar preta, preta mesmo, você não está ofendendo, você está falando o que é certo. Então, eu tenho aprendido a cada dia mais e eu busco, assim, hoje eu e a Dani conversando que a gente planta e na hora certa a gente colhe. Então, Deus é fantástico, maravilhoso, né, Dani? Que a gente plantou lá atrás e hoje a gente está colhendo algo que a gente tem uma bagagem enorme, tanto a Dani quanto eu. A gente tem uma bagagem fantástica, assim, em busca do objetivo de ajudar as mulheres. Dani, gostaria que você falasse para os nossos ouvintes, primeiro que você é uma musicista com formação universitária e nesse campo nós temos aí um racismo institucional da questão machista no campo da música. Então, não só para as nossas mulheres pretas, mas no geral, no geral, você vê poucas mulheres comandando uma orquestra, como maestra. Na área que vocês são especialistas, que é de empreender, do negócio, aí muito menos ainda. E quando se tratar de mulher preta, aí a coisa fica mais difícil ainda, porque você tem a artista, o cantor, a cantora, a compositora, mas no negócio, onde o giro econômico é maior, que é quem está por trás da indústria, da música, se encontra muita dificuldade. Eu, por exemplo, apresento um programa, eu faço uma produção, que é na área do reggae, e se tem todo o estudo de um cunho machista, a dificuldade da mulher para ela, nesse segmento, se sobressair. Então, eu gostaria que você, a sua visão, como é que você passou por isso dentro da universidade, o que você pode falar para as nossas ouvintes, como fazer para a mulher também ser empreendedora nessa área do negócio. Ela está por trás dessa parte, que é uma dificuldade grande de romper essa barreira. Então, a sua visão, que você passou lá dentro da universidade, e como é que você pode falar para as mulheres que estão nos ouvindo, como se inserir também, porque também é negócio. Também é empreender, é você participar. Porque, geralmente, todos nós sabemos que o artista, o cantor, o compositor, ele leva uma fatia pequena. Quem está por trás do negócio, leva uma fatia maior. Então, como nós estamos aqui, hoje o mundo está se debruçando para combater o racismo institucional inserido, que é você poder participar mais dos negócios, estar mais nas questões políticas, de mando. Então, a sua visão para os nossos ouvintes. Gostaria de ouvir você nessa questão. Isso é tão complexo, né? Mas eu acredito, assim, que partindo do indivíduo, da mulher, da pessoa, nós temos que ficar muito atentos ao nosso próprio autoconhecimento e muito atentos às oportunidades e na oportunidade de se impor, não perder tempo, né? Acreditando que nós somos realmente capazes. Agora, iniciativas como essa do projeto começam a construir o quê? Uma nova visão diante de tudo que a gente precisa desenvolver daqui para frente. Porque a conversa sobre o racismo acaba sendo sempre a mesma, não é? E eu acredito que um novo olhar para essa questão, justamente oportunidade, conhecimento, desenvolvimento, parcerias, e isso vai trazer outro tipo de resultado, outro tipo de atitude, outro tipo de visão. Até porque a criança não nasce racista, né? Ela é ensinada a ser. Então, o trabalho de desconstrução vai ser enorme. Talvez eu nem esteja viva quando isso acontecer. Mas partindo de cada uma, né? De cada mulher aí que possa estar ouvindo a gente, que vá ser influenciada pela gente, é se conhecer, saber quem você é, o que você quer, e perseguir as oportunidades. Foi o que eu fiz, né? Sempre percebendo, como eu disse aqui, que eu sou minoria, mas não dando importância para isso, né? Mas sendo realmente... É um desafio ser mulher e ser preta duas vezes, dois desafios. Mas eu sempre foquei na solução, sempre busquei focar mais em como resolver a situação. Infelizmente, o emocional de muitas está destruído, né? Eu tive a oportunidade de ter um esteio. E o que eu tenho tentado fazer é ajudar aliás, a minha ideia com esse projeto é realmente oferecer um cuidado para essas empreendedoras no sentido do desenvolvimento pessoal, da cura da alma mesmo, das emoções. Porque uma vez que uma pessoa conhece o poder que ela tem, nada pode pará-la. Nem preconceito, nem racismo, né? Ela vai até o fim, ela persegue o que ela quer. Então, aí entra, Dani, essa questão, e, Céu Barros, a questão que eu tenho debatido muito há mais de dez anos, essa luta, essa batalha que nós temos, juntamente com o Rasdaí, e outra equipe, que não é somente eu, o Rasdaí, eu tenho uma equipe que faz parte dessa ideia, desse projeto, que é você colocar um... É o que nós falamos na história, criar um marco, né? E esse marco, ele começa através de um processo emocional que eu falei com você. Eu acho que toda... Quando nós fizemos, quando eu escrevi o livro sobre a senzala da MET, que eu fui completamente atacado por algumas... algumas pessoas do movimento negro, eu disse... Eles não entenderam a minha ideia, mas é você quebrar, porque o negro, o preto hoje, não o negro, mas o preto, ele depende dele somente, para ele poder sobressair diante de uma situação, né? Por que ele depende dele? O racista, existe racismo? Existe racismo. A mulher preta, ela é... Ela é oprimida? Ela é oprimida. As estatísticas mostram isso, né? Mas se não houver uma política pública para empoderar essa mulher, mas o que se começa a partir do momento de um procedimento emocional, né? Porque existe uma herança muito forte no homem preto, na mulher preta, de a baixa autoestima é tremendo, né? Então, se você não trabalhar nisso, como que você vai trabalhar isso? Empoderando, né? Então, a partir do momento, como o Rezaí falou, a partir do momento que exista uma política pública que vai empoderar, que aquela criança vê, como hoje existe nos Estados Unidos, uma comunidade preta de afro-americanos milionários, automaticamente, aquela criança, ele falou do Michael Jackson, mas o Michael Jackson, ele tinha referência, né? Existia, o Luther King tinha referência. Qual que é a nossa referência no Brasil? Como que uma criança, uma menina preta, ela pode ter uma referência hoje, para ela crescer, não simplesmente na área da cultura, né? Mas também em outras áreas, na medicina, na pedagogia, na engenharia, né? Então, eu acho que começa por aí, quebrando esses paradigmas que eu falei para você, né? Quebrando crenças através de nós mesmos, afrodescendentes, que nós vamos conseguir romper isso daí e crescermos. Se você, que é uma mulher preta, conseguiu, Dani, as outras mulheres pretas conseguiram. Por que você conseguiu? Né? Pelo, é uma questão da tua autoestima, realmente seria levada. Então, nós temos que trabalhar isso, mas nós só vamos trabalhar isso aí, Raza, através de um empoderamento da mulher preta, né? Então, é uma análise que eu faço. Eu acho, eu acredito que é muito propício trabalhar com a mulher, porque nós temos um trabalho, né? com a mulher, independente da etnia. E aqui a gente vem só colocar uma cerejinha no bolo. Mas, assim, a mulher, ela influencia todo o meio, né? Não é que, ah, vou trabalhar com homem ou com criança, mas a mulher influencia. A criança, o homem, o pai, a mãe, o filho, a prima, a amiga. Eu creio que é um público, assim, que é realmente, pode ser responsável por uma grande transformação. E eu vejo, assim, muita novidade nesse projeto, algo que vai realmente construir algo novo para a nossa nação. É, Dani, gostaria de entrar mais uma na sua área de musicista. Como é que as meninas jovens, elas possam se despertar para a linha de composição, porque na questão do empreendedorismo, o artista, o músico, ganha dinheiro quem faz a composição. Quem canta vai aproveitar do show para ganhar o seu dinheiro, mas quem tem a composição vai receber eternamente pelos direitos autorais da sua publicação. Então, com a sua experiência que você teve e como empreendedora e como você trabalha com isso, né, incentivando as mulheres a empreender. Então, nesta linha, composição e também na linha para que elas possam empreender também no negócio. Então, você tem poucas mulheres nessa área. Como é que você pode estar falando para incentivar uma menina que está lá na escola, que está nos ouvindo aqui através do podcast do Afro Insight, como ela fazer para despertar nela esse interesse de escrever? Aí, não só para ela compor uma música, mas também para a literatura, que nós temos poucas, principalmente, mulheres afros com publicações. Então, assim, como é que você pode falar para essa grande massa de meninas, de jovens, afros brasileiras, que elas possam entrar neste campo? Isso é negócio. Sim, é negócio. Assim, se tratando de música de uma forma geral, arte, a nossa cultura é muito embasada no talento. E talento, eu acredito que cada um tem o talento, uma habilidade natural, seja para cantar ou para operar um paciente. Então, na área da arte, por ser minha formação da música, eu sempre fui também um pouco militante, justamente para levar para as pessoas o conceito de que o mercado não tem espaço para amador. Então, descobrindo-se a habilidade, o talento, perseguir o conhecimento. E o conhecimento empodera e faz com que a pessoa consiga se posicionar. Então, a todas essas meninas, se é na área da composição, da escrita, estudar. É isso que você gosta de fazer? Procure estudar. Ah, mas eu não tenho condições. Eu conheço pessoas que não tinham condições financeiras e estudaram. Eu não tinha as melhores, mas até que eu tinha uma base familiar razoável e financeira também. Não rica, não classe B, classe A, mas tive oportunidade. Na minha época, acho que era mais fácil. O colégio público, acho que tinha mais qualidade. Mas é o conhecimento. Uma vez que uma mente se expande, jamais ela volta ao tamanho original. Então, buscar conhecimento. Não importa se você é da comunidade, se você está num bairro classe A, conhecimento. Eu só vou fazer um parênteses aqui, Dani. Eu volto novamente nessa questão da vitimização. O vício quer, volta novamente a quebrar o paradigma. Tem que a população preta, o preto, a preta. Pode ficar bravo comigo, o que for, pessoal, mais nós temos, Dani e Cel Barros, que pregar, começar uma nova filosofia de luta. Senão, nós vamos ficar mais de 200 anos lutando contra o racista. Sendo que a nossa luta é contra nós mesmos. Você acabou de falar aí que hoje em dia existem várias maneiras aí, da pessoa. Hoje em dia, a inclusão digital é maior do que a inclusão social, meu irmão. Você vai em qualquer favela aí, você vê o camarada, o neguinho, com o celular. E por que ele não pode baixar um programa e estudar inglês, francês, estudar o alemão, estudar qualquer tipo de área, seja humana, seja o que for, ele pode baixar de graça. Mas ele prefere estar lá, então é vício, viciou. Então nós temos que tirar o nosso povo do vício. Tudo é racismo, tudo é coitado do preto, coitado da preta. Não é isso. Aquilo que você falou, muitas vezes a mulher preta ela tem uma menina, tem um tremendo potencial, mas viciou. A cabeça dela está viciada porque ela é coitadinha. E esse coitadismo faz com que ela não enxergue o potencial dela. Então se o Joaquim Barbosa conseguiu chegar onde ele chegou, se você conseguiu chegar até onde você chegou, o Rasdaí, o Dr. Aleixo Paraguaçu, tantas referências que nós temos, então isso que nós temos que começar a trabalhar essa psicologia que o programa Avança Brasil Afro Empreendedor, que é um programa que nós vamos ter itinerante, que vai levar esse tipo de trabalho, de palestras, de mudança de paradigmas, de quebra de paradigmas, e de crenças. Sem querer te interromper, é um programa que eu acredito que vai ser como um esteio para caçar talentos e dar visibilidade a esses talentos e mostrar o que a gente pode, o que a mulher preta pode, no caso, o público que a gente está aí focando, desenvolver. Eu acho que, sei lá, utopicamente, duas coisas da minha cabeça, duas coisas que mudariam muito as coisas daqui para frente, ensinar sobre a raça humana nas escolas, e que a raça humana tem cores, isso não coloca ninguém em posição de privilégio, e a gente buscar as pessoas que estão por aí, não só na arte, no esporte, mas na engenharia, na medicina, porque tem pretos, e aí precisando de um apoio, precisando de uma política de incentivo, tem que ter sim, porque assim a gente consegue fazer as coisas mudarem na sociedade. Mas é realmente deixar de ser vítima e passar a ser protagonista da própria história. Dani, você colocou uma parte certa, sim, nós temos, como eu falei para você, a história tende, não 400 anos, foram 500 anos de domínios dos pretos faraós, mas 400 de mulheres faraós. Mas fora disso, no campo mais atualizado para cá, hoje nós estamos aqui numa sala, tem um ar-condicionado, quem inventou o ar-condicionado é um preto. Então, é o primeiro transplante de coração foi feito pelo médico preto, isso de coração. Então, assim, tem uma série de invenções, como você colocou, é aquilo que eu digo, a falta da literatura para que ela possa estar acessível, para que uma criança preta tenha como acessar isso e saber, opa, isso está ao meu alcance, desde que eu me empenhe e que eu estude, antes de nós entrarmos no ar, eu disse para você e o Luiz Remmott, que dormia dentro do carro do pai, porque não podia pagar um hotel e ainda era a chacota dos coleguinhas que tiravam o sal, o que esse pretinho está fazendo aqui que ele não consegue pagar um hotel, mas ele foi persistente ali e hoje está aí, próximo de bater o recorde do maior, entrar para a história como o maior de todos. Então, se tem as referências e a referência ela é importante, porque a criança quando ela está ali buscando na escola, ela precisa ter uma referência positiva e não a referência negativa, que essa baixa a autoestima dela, ela precisa de uma referência que levante a sua autoestima e que ela possa mirar. Se eu fazer isso, eu chego até aquela ou supero aquela pessoa, eu posso superá-lo aquilo. Então, esse é um caminho. Então, assim, para você com a sua experiência falar para os nossos ouvintes como vencer esse desafio, como buscar isso. E o Joel colocou bem hoje, nós sabemos que a pandemia agora revelou um retrato no Brasil que era negado, negado pelas autoridades, a quantidade de pessoas que não têm acesso à internet, portanto, pessoas que não têm nem o CPF para receber esse auxílio, então, essas pessoas que estão fora do contexto e nesse número encontram a maior parte do nosso povo de pretos e pretas. Porque quando se deu a dita abolição aqui no Brasil, que muita gente achava que era a bondade da princesa, mas ela saiu da Europa com o objetivo que era pegar um país que tinha mais de 90% da sua população de descendente de africano e que era escravo e que não consumia e na Europa estava a evolução industrial e precisava vender e vender para um país que era o continente como o Brasil, então, ela veio de lá para fazer com que acabasse para que esses que eram os escravizados passassem a ser consumidor do produto que eles faziam, eles queriam vender e que nesse contexto quando era para nós recebermos herança desses 400 anos de trabalho escravo receber terra não trouxeram o migrante europeu aí para eles deram terra construíram escolas e nós continuamos nessa expansão da marginalidade do processo do acesso que continuamos até hoje então, por isso nós temos grande parcela da nossa população com a dificuldade desse acesso porque ele está sofrendo desde esse período não foi feito então assim por isso que você bem frisou o projeto Afroempreendedorismo Avança Brasil ele pode dar uma contribuição nisso entendeu? que é primeiro as autoridades que são os governantes reconhecerem que tem essa dívida conosco então nós não estamos pedindo nada de cota não é uma dívida que o Estado tem conosco eles precisam nos indenizar pelos 400 anos de trabalho escravo que nós construímos as grandes cidades do mundo então para isso tem que ser oferecido algum tipo de compensação essa do afroempreendedorismo ele pode trazer um caminho para que essas pessoas consigam ter esse acesso cada um fazendo a sua parte falamos aqui do ser humano da pessoa eu resumiria em duas palavras autoconhecimento e informação e claro da parte das autoridades do governo em todas as esferas políticas de apoio políticas que vão favorecer a proliferação desse trabalho certo? quero agradecer o convite a participação quero agradecer a Selma Barros pela presença também Selma gostaria das suas considerações você quase não falou mas assim a tua a tua presença aqui nos dignifica muito dentro dessa questão da luta da mulher tanto preta quanto da mulher branca eu gostaria das suas considerações amém gratidão a toda equipe gratidão ao jornal ao estado e quero deixar o nosso contato para deixar em aberto né Dani para as mulheres empreendedoras para as mulheres negras pretas e que a gente vai esse é só o começo a gente aqui está abrindo as portas né Joel está abrindo as portas para a gente o nosso grande projeto é muito grande mesmo então vou deixar o contato no 67 99208 9177 falar com a Selma Barros ou com a Dani Orquiza Dani para você fazer as considerações finais para os nossos ouvintes deixe uma mensagem positiva principalmente para as meninas pretas e eu já aproveito aqui já me despeço depois o Joel vai finalizar aqui o encerramento desse nosso podcast eu gosto muito de frases né podem até dizer que são frases feitas mas quando a gente entende se apropria torna algo acrescentar eu quero concluir com a frase de Heráclito nada é permanente exceto a mudança todo mundo quer ver mudança mas muita gente não quer mudar então quando a gente assume a posição de querer mudar né mudar-se a si mesmo as coisas começam a se tornar muito melhores o ambiente a volta né então se você puder guardar essa mensagem no seu coração você que está ouvindo nada é permanente exceto a mudança siga siga mudando influenciando tudo ao seu redor às vezes a gente não pode mudar o mundo mas o mundo à nossa volta o mundo de alguém já se torna melhor através da nossa mudança boa tarde boa tarde agradeço imensamente a tua presença Daniela Ortiza e juntamente com a amiga Selma Barros o nosso amigo debatedor Rasdair nosso amigo sempre que está nos ajudando aqui o Felipe e quero dizer aos nossos integrantes aos nossos amigos ouvintes que em breve nós estaremos com o projeto nacional esse projeto ele vai ser implantado projeto piloto aqui em Campo Grande nas três principais comunidades quilombolas e também o projeto com afro empreendedor individual tanto homens pretos quanto mulheres pretas e eu estou muito feliz de ser um dos protagonistas desta iniciativa agradeço aos nossos ouvintes e até a próxima no podcast Afro Insight e até a próxima